Eu sou um amor, assim, velho, eu acho que tipo assim, em questão assim, pessoalmente, pela internet talvez não tanto Caraca, velho, era pra gente tá ganhando essa lene, tá? Só pra deixar claro, mas bem Vamos abafar, porque é uma karma, uma lux, velho, como é que a gente tá fazendo lene? De karma e lux A karma também tá dando uns shields meio feios, né, velho? Guarda esse shield aí, karma Amor, divas